Era uma vez um planeta que faz parte de uma pequena galáxia escondida entre as milhares de galáxias do nosso universo. Ali, os seres humanos se multiplicaram, diversificaram, cresceram. Hoje, já são seis bilhões. Eles exercem uma enorme pressão sobre o pequeno e frágil planeta com tecnologias de grande impacto que vieram sem manual para os efeitos colaterais. Muitas crianças, adolescentes e jovens perceberam os desafios de sua geração para enfrentar estas ameaças ao futuro do planeta e foram se juntando, discutindo e agindo. É sobre um grupo destes jovens que vamos falar. Nossa história acontece num lugar chamado Brasil. Conferência Internacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Vamos cuidar do planeta. Brasil 2010. Estes quatro jovens não se conheciam até 2006. Neste ano, eles participaram com outros 600 estudantes de todos os lugares do Brasil de uma conferência que faz parte da política de educação ambiental. Oi, eu sou Mariana e a responsabilidade da minha escola é sobre mudanças climáticas. Eu sou Rafael. Participei da segunda conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente e a minha escola escolheu como tema principal biodiversidade. Meu nome é Erika e o tema da minha escola está envolvido com segurança alimentar. Eu sou o Caio. Na minha escola, nós botemos o tema diversidade étnico-racial, cultural e social. Para organizarem a Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, todas as escolas públicas e privadas, comunidades étnico-raciais e grupos de meninos e meninas em situação de rua receberam um manual chamado Passo a Passo. No Brasil, 10 milhões de pessoas realizaram conferências em 20 mil escolas entre 2003 e 2006. O objetivo da conferência é possibilitar que jovens, educadores e suas comunidades assumam compromissos e ações que conectem o local e o global, reconheçam e valorizem a diversidade, busquem a cultura de paz e a sustentabilidade planetária. Buscamos construir uma sociedade justa, feliz e sustentável. Na conferência, a gente teve muita segurança pelo fato de saber que nós estávamos entre jovens, que nós estávamos discutindo com jovens, conversando com jovens e que estavam discutindo coisas, responsabilidades que eles tinham para agora e para o futuro. Nós vivemos no presente e não no futuro. E o que eu e delegados, o pessoal da conferência quer, é para agora, para já. Na conferência, escrevemos uma carta assumindo responsabilidades. Depois, entregamos para o presidente do Brasil. Vou ler um trecho da carta para vocês. Transformação de cidades, comunidades e escolas em espaços ambientalmente saudáveis. Vamos unir forças com toda a comunidade escolar para arborizar as escolas e bairros com espécies frutíferas e criar hortas, pumares, praças, parques e jardins. O governo brasileiro assumiu a corresponsabilidade para, junto com os jovens e suas comunidades, construir um Brasil sustentável, com equidade, justiça e qualidade de vida. Eles amaram se conhecer. E também amaram conhecer outros 600 jovens que, como eles, acreditam na democracia e na participação. Jovens que querem ampliar a sua voz, juntar-se com outras vozes, outros jeitos, outras visões, outros mundos e formar uma rede por todo o planeta. Aprendemos que o mundo é um só e que todos nós somos responsáveis por ele. Todos nós e todos vocês, dentro desta pequena comunidade chamada Terra, escondida na Via Láctea. Queremos realizar um encontro com jovens do mundo inteiro que, como nós, querem garantir a sobrevivência desta comunidade. Por isso, convidamos você, você e você para juntos cuidarmos do nosso planeta. O Brasil quer compartilhar esta experiência. Quer convidar crianças, adolescentes e jovens para realizarem em seus países conferências, conferências nas escolas, conferências nacionais e elegerem delegados para uma Conferência Internacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente em 2010. Esperamos que, assim, todos possam dialogar, debater, assumir responsabilidades e contribuir para a construção de sociedades sustentáveis. O Brasil quer compartilhar, debater, assumir responsabilidades e do que se deslizamos de para participar e regarder. E aí 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 Obrigado.